A CIDADE NO BRASIL O que foi? O download. Depois que começar, o Blake logo vai descobrir o que está acontecendo. A atividade dos computadores vai mostrar exatamente o nosso local. Então é melhor eu me preparar para a companhia. É, isso. É melhor se preparar mesmo. Volta quando puder começar o download. Ok. Beleza, pessoal. Eu sou o William Ruff. Hoje vamos continuar com a nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint. Estamos aqui no nosso sétimo episódio, nessa série exclusiva aqui do canal. Jogando aí totalmente stealth, sem HUD, no modo realista, tático, enfim. Vocês sabem como é que funciona. Tenho muito orgulho de estar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês continuem gostando, assistindo, compartilhando aí para mais pessoas conhecerem. Enfim, vamos que vamos, então. Tô pronto. Ok. Tô muito preocupada. Ah, meu Deus. Me fala que você sabe o que tá fazendo. Fala que eu não vou levar um tiro por tentar hackear o meu próprio programa. Não vou te desapontar. Senhor. Assim espero. Beleza, então. Vamos que vamos. Opa. Beleza. Tem um blindado vindo ali. Beleza. Tudo certo. Todos os rádios na rede, inimigos na área, acionando o apoio. No piano. Eu tô pronto pra entrar em cena. Entendido. Não, não. Não, não. Não, não. Beleza? Tudo certo, eles devem estar procurando por aí, inclusive o segredo no combate é você não ser visto, beleza? Aqui eles não sabem a minha posição Olha aí, eles estão procurando, feito loucos aí, mas eles não têm a minha posição, ok? Vamos ver se a Kron já finalizou ali, parece que não Beleza, então Vamos aguardar um pouco mais aqui É, parece que agora eu fui Você está bem? O que? Não, claro que não, isso foi horrível Mas está machucada? Acho que não Mas a minha sanidade está por um fio, eu vou precisar de terapia para o resto da minha vida A gente tem que sair daqui antes que esses filhas da puta cheguem Eu tenho que extrair a IA, mas eu preciso de um lugar seguro para isso Alguma ideia? Tinha um laboratório sendo construído antes dessa dominação Acho que eu posso conseguir chegar lá É a nossa melhor opção É, parece que não veio ninguém para cá Tem mais alguns inimigos ali na entrada, mas como eu disse, eles não têm a minha localização, então Vamos embora Por que esse olhar preocupado? Alguma coisa errada com a IA? Não Claro que não É que está muito quieto aqui, sabe? Como se alguma coisa ruim fosse acontecer Sei lá Está preocupada com o Ian Blake Sabe o que dizem sobre o poder absoluto? É bem o tipo dele Fiquei sabendo que ele usa drones para espionar todo mundo Tem uns boatos de que ele até usa informações para chantagear pessoas Pressionar as pessoas por dinheiro? Então ele é bem zoado E pensa pequeno Blake é um zé ninguém Que finge que é especialista em segurança Sabe? Dá para ver que é falso E essa IA É a galinha dos ovos de ouro Quem mais saberia roubá-la? A minha equipe Mas eles são cientistas São altruístas Não fariam isso Ele vai atrás deles Vai pressionar esses caras até conseguir o que quer Oh meu Deus É verdade Oh meu Deus O que a gente fez? Beleza Chegamos aqui ao canteiro de obras Vamos escoltar a Cronwell até a parte interna E aí vamos conversar com ela Qual o status? Tenho um problema Vai demorar mais do que eu pensava Mas vai dar para extrair a IA? É, talvez Eu acho que sim Como vamos ajudar a minha equipe? O Blake é um animal Se ele suspeitar que a equipe sabe onde a gente está Eu não quero nem pensar Eles são cientistas Não lidam muito bem com, sabe? Violência Deixa o Blake e os cientistas comigo Se preocupa com a IA O tempo está acabando Só conheço mais uma pessoa Que consegue hackear a IA no tempo que temos Quem? Grace Maddox Ótimo Como falamos com... Não É complicado Olha Não se preocupa com isso Eu vou me virar com a IA Só salva a equipe Por favor Ok Então pessoal Como vocês viram aí no último episódio Eu consegui sabotar os três locais indicados pela Cromwell E finalmente Ela teve aí Uma oportunidade de acesso Para poder baixar a IA Claro que o Blake Mandou as tropas dele E tentou nos impedir Mas nós enfim conseguimos Porém Segundo a Cromwell O Blake agora vai com tudo Para cima dos cientistas Eu já estou aqui Na área da estação de drones Para poder libertar Os primeiros Ok? Vamos lá então Ficar esperto nessas antenas aqui Porque Às vezes ficam atiradores Eles adoram ficar nesses locais aqui Beleza Olha ali Ali tem um atirador Vou fazer um hack aqui Ok Primeiro cientista Localizado Segundo Terceiro está logo ali Bastante inimigo Um drone Um drone aqui Um querubim Ali está O terceiro cientista Ou a terceira cientista Eu nem lembro Mas enfim Olha o querubim ali Beleza Vamos começar pelo atirador Beleza Vamos com calma aqui Porque O desgraçado Do querubim Ele consegue Ver a gente De longe Vai embora Vai embora Ok Mais um inimigo Beleza Olha ele aí Boa Show Mais um vindo ali E muitos inimigos aqui Beleza Beleza Tudo certo Vamos avançando Mais um inimigo ali Boa Ok Está limpo Olha Mais um aqui Show Muita calma Muita calma Nesta hora Opa Beleza O primeiro Está aqui Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Está limpo Está limpo Vamos avançando Vamos avançando Vamos avançando Beleza Beleza Vamos por aqui Mais seguro Ainda tem o último cientista O último desta área Aqui Lógico Beleza Beleza Está ali Tudo certo Beleza Tudo certo Então agora Agora a gente Tem que ir Até o centro De pesquisa De motores É isso É Esse ponto Vamos lá Então É aquele local Ali Pertinho Tranquilo Vamos avançando Vamos avançando Vamos avançando Beleza, vamos dar uma olhada aqui no local Aparentemente está limpo Vamos lá Opa Olha aí, se eu meto as caras, por isso que é sempre bom aguardar um pouco Beleza então, show de bola Só tirar esse cadáver daqui Ok Olha aí, falando em cadáver, acho que a gente chegou tarde demais Transcrição de mensagem aflita Beleza, é só transcrição de uma mensagem Se vocês quiserem ver, é só pausar Merda, não atira Não E por que não? Estamos presos aqui também Mas o pessoal do Blake está guardando o lugar Um cara saiu do posto dele para ver uma mulher Mataram o cara porque ele era um desertor Sujou para você, parceiro O Blake é do mal E nem era para eu estar aqui Era para eu estar numa sala do centro de vigilância Quem é o desgraçado que teve culhão de vir na minha área? Achamos que é um agente do helicóptero que caiu Os ovos não mataram todos Mas aí os drones daqui começaram a levar dano Sim, senhor Porra A última coisa que preciso é caipiras por aqui sujando tudo Pega a imagem do drone na seção 2 Ali, ó Dá um zoom É um animal? Ali? Aquilo, seu cabeça louca Moleque mimado É um animal humano Tá se movendo, senhor Então por que não acompanha? Vai! Pra onde ele foi? Nós Perdemos ele Na montanha Você perdeu ele? Aquela puta da sua mãe Deve xingar a camisinha furada até hoje Senhor Continua, Leandro Porra Continua Sim, senhor Não te achei sem um drone Então o Blake me enviou aqui Falou pra procurar Tá no trabalho errado, cara Olha quem fala Ah é Vai logo com isso Eu dei o sentido Você é bala desperdiçada, cara Mas você não pode falar com ninguém Beleza, então Bom, agora a gente tem que voltar até o canteiro de obras Pra poder falar com a Cromwell O que aconteceu por aqui, né Vamos lá, então Vamos lá, agora a gente tem que voltar até o canteiro de obras Oi, Maddox O Jayce disse que você estaria por aqui Achou a minha equipe? Eles estão bem? Alguns estão Outros não escaparam Droga Maddox Se a gente deixar as avenças de lado Temos muito a fazer e precisamos de você O que você quer Não é fácil Pra hackear a IA Preciso acessar o programa de controle dos drones O que tá te impedindo? Ian Blake Ele montou um sistema biométrico Para ser o único com acesso ao programa de controle dos drones Se quiser a IA Tem que achar o Blake primeiro E forçá-lo a desbloquear o programa É Tá certo Os oficiais da sentinão no Cabo Norte Devem saber onde o infeliz do Blake está Deixa comigo Ele vai desbloquear o programa E você, Cromwell Quais são seus planos? Não pode ficar aqui Posso me virar sozinha, Maddox Claro que pode Nômade, cuidado Quero ver você de novo em breve Então, é isso aí, pessoal Consegui libertar alguns cientistas Infelizmente, não todos Mas agora, segundo a Maddox Nós temos que ir atrás do Blake Para poder conseguir finalizar a nossa missão Mas isso só no próximo episódio Beleza? Só lembrando que todos os episódios dessa série Eu deixo aqui embaixo na descrição Para você ver Caso tenha perdido algum Está tudo bem organizado em uma playlist É só clicar e assistir Um a um Perde não Porque a série está muito boa Beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima